Olá, você está no Conquista e Resultados. Você vê todo mundo falando toda hora quando fala de câmera, fala em abertura da lente, abertura do diafragma, abertura da íris. Afinal, o que é abertura então? Vamos ver então nesse vídeo, ok? Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Aqui nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, faço tutoriais e dou dicas para você fazer melhores vídeos e também gravar melhores áudios. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal e deixe seu like. E se você já é inscrito no nosso canal, vai deixando seu like e deixando seu comentário também para fortalecer o nosso trabalho, ok? Hoje nós vamos falar sobre abertura do diafragma ou abertura da lente ou como todo mundo conhece aí a terminologia para câmeras, simplesmente como abertura. E o que vem a ser esse termo, a abertura que todo mundo fala, que diz que é tão importante para você escolher uma câmera ou uma lente. Bom, primeiramente você precisa entender como funciona uma câmera quando ela recebe a luz que passa através da lente dela. Semelhante ao olho humano que possui a íris ou a pupila, a câmera possui um dispositivo chamado diafragma, que atua de acordo com a luz que está entrando pela lente. Se tiver pouca luz, o diafragma precisa ser aberto o suficiente para que as suas fotos ou seu vídeo não fique escuro ou mesmo com aqueles pontilhados ou aqueles ruídos que tem na imagem. Se houver pouca luz, ocorre exatamente o contrário, ou seja, o diafragma precisa ser fechado o suficiente para que a sua foto ou sua filmagem não fique estourada, ou seja, com aquele aspecto branco, todo lavado. Assim, a abertura do diafragma ou a abertura da lente, ela tem como principal função controlar a quantidade de luz que entra na câmera e que vai atingir e sensibilizar o sensor da sua câmera, que é onde é formada a imagem. Como eu já falei, no olho humano quem faz isso é a íris ou a pupila e ela faz isso automaticamente aqui nos nossos olhos. Mas no caso das câmeras, são as lentes que vão trazer a abertura adequada para cada situação. É por isso então que o controle da abertura é bastante importante quando você estiver fazendo fotos na sua câmera para que você faça fotos melhores ou grave vídeos melhores. Além de controlar a quantidade de luz que entra pela sua câmera, a abertura da lente também tem uma outra função que é permitir o desfoque do fundo, tanto para mais quanto para menos. Como vocês podem estar vendo nesse vídeo, o meu fundo está ligeiramente desfocado. Isso é em função da abertura dessa lente que eu estou utilizando, que é a 24mm da Canon, de abertura 2.8. Esse desfocar do fundo, tanto para mais quanto para menos, é conhecido tecnicamente como profundidade de campo. Então, a regra com a abertura, quando se trata em desfocar ou não o fundo, ou seja, em alterar a profundidade do campo, é a seguinte. Quanto maior a abertura, mais desfoque no fundo, ou seja, menor a profundidade de campo, menor o que aparece lá no fundo. Quanto menor a abertura, menos desfoque no fundo, e consequentemente, uma maior profundidade de campo, ou seja, vai aparecer mais coisa lá no fundo. A abertura da lente é expressa por um valor ou um número, que ele é normalmente indicado por uma letra F barra um número, ou seja, F barra N. Assim, ó. Então, F barra 1.4 quer dizer que a lente tem uma abertura de 1.4, e F barra 5.6 quer dizer que a lente tem uma abertura de 5.6. Você vai poder ver esse número gravado nas lentes das principais câmeras profissionais. Por exemplo, aqui nessa lente 18-55, por ela ser uma lente de zoom, você vai ter a indicação das aberturas que vão de 4.0 a 5.6, sendo 4.0 quando você estiver em 18mm, e 5.6 quando você estiver dando zoom a 55mm. Por mais estranho que pareça, quanto menor esse número depois da letra F, maior é a abertura. E, consequentemente, quanto maior esse número que vem depois da letra F, menor é a abertura. Então, uma lente F1.4, ela tem uma abertura maior que uma lente F5.6. Uma lente F5.6 tem uma abertura maior que uma lente F8.0. Deu pra você entender essa relação? Se ficar muito confuso, eu sugiro que você volte o vídeo, assista novamente o vídeo, e anote numa folha todas essas relações que eu estou falando em termos de abertura, desfoque e outras coisas mais. Bom, e por que que esse número, depois do F1.4, F3.2, F2.8, por que que esse número é importante pra você? Ele vai ser importante na hora que você for escolher a sua câmera, porque quanto menor a abertura, você vai precisar de menos luz pra poder obter bons resultados, tanto nas suas fotografias, quanto nas suas gravações de vídeo. É por isso que ele é importante. Você pode perceber que muita gente fica procurando a lente que dá aquele desfoque no fundo, que normalmente no mercado são aquelas lentes de 50mm com abertura de 1.8. Essa lente você vai encontrar nas principais máquinas dos fabricantes, como Canon, Nikon e até mesmo da Sony. Então quando você for comprar uma câmera, procure observar então a lente, a abertura que tem nessa lente, e vê se essa abertura é compatível com o trabalho que você quer fazer. No caso aqui, eu estou com a Canon SL2, ela vem com a lente do kit, que é uma 18-55, que como eu falei, tem aberturas de 4.0 a 5.6. É uma lente que atende bem no dia a dia, mas para complementar os meus trabalhos, eu adquiri essa lente de 24mm f2.8, que é uma lente mais clara, ou seja, que tem uma abertura maior, deixa entrar mais luz e desfoca o fundo, como eu já falei até agora. E essa lente, eu já fiz um review aqui no canal, que você pode ver nos cards ou na descrição, eu estou deixando o link deste vídeo para você ver, onde você vai ter todos os detalhes da lente 24mm f2.8 da Canon, ok? Um grande detalhe que eu preciso dizer para vocês, é que tanto as câmeras profissionais, ou seja, as DSLRs ou mirrorless, até mesmo os smartphones mais sofisticados de hoje em dia, eles permitem você fazer o controle manual da abertura da lente da sua câmera. No caso das câmeras profissionais, você vai conseguir fazer isso no modo manual, ou num modo específico chamado modo AV. Já nos smartphones, você vai encontrar isso no modo Pro, que existe lá no app de câmera, ou até mesmo como está acontecendo nos smartphones mais modernos, você já encontra o controle de profundidade de campo no próprio smartphone, ou seja, no próprio app da câmera, você consegue desfocar o fundo mais ou menos. Resumindo então a questão da abertura de lente na sua câmera, para que você possa entender definitivamente o que é a abertura. A abertura então controla a quantidade de luz que entra aí na sua câmera. Além disso, a abertura vai permitir um maior ou menor desfoque do fundo. Como eu falei, quanto maior a abertura, mais desfocado o fundo. Quanto menor a abertura, menos desfocado o fundo. Ela é representada por um valor do tipo F barra o número, sendo que quanto menor esse número, maior a abertura. Quanto maior esse número, menor a abertura. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de tudo aquilo que eu falei sobre abertura de lente, ou simplesmente abertura, deixe aí nos comentários a sua dúvida, que eu vou responder para vocês. A pergunta que eu deixo hoje para vocês aqui nesse vídeo é, qual é a abertura da lente que você está utilizando aí na sua câmera, ou até mesmo no seu celular? Coloque aqui nos comentários para a gente poder responder, e saber quais os resultados que você está obtendo com a abertura da lente da sua câmera, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, deixem o seu like, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!